olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou a ariela maia essa belíssima planta que vocês estão vendo é o crino olha que perfeição é uma planta bulbosa de muito fácil cultivo deve ser cultivada a sol pleno ela fica bem grande ela tem as folhas bem cumpridas eu costumo cortar por conta da do espaço que ela ocupa que tem algumas que eu não cortei mas normalmente eu corto quando eu vejo que está atrapalhando o desenvolvimento de outras plantas eu corto mas está bem bonita olha é eu tenho aqui duas duas cores diferentes essa aqui rosada com pequenos detalhes é mais clarinho aqui no centro e eu tenho essa daqui ó é essa aqui a folha mais fininha essa daqui é branca branca com umas pequenas listras é rosa nesse mesmo tom de rosa que linda né algumas pessoas conhecem como lírio do campo mas o nome dela é crime existem inúmeras variedades várias cores diferentes eu só tenho essas duas é uma planta e muito linda muito fácil o cultivo dela eu consegui essa é uma foi uma planta de resgate do lixo e outra foi a minha mãe que ganhou o bulbo e me deu e ela já está aqui com bastante é brotações olha ela deu bastante brotos esse aqui é o bulbo maior tem esse esse broto aqui aí aqui tem outro ali na lateral e tem esse daqui que eu já plantei separado esse daqui foi o broto mais é que saiu primeiro e quando eu plantei ela aqui eu plantei separado já da planta mãe e aí tem esses outros dois bulbos menores aqui na verdade tem três ó ali tem dois ó aquele canto lá tem dois bulbos novos que saíram tá saindo mais um aqui embaixo lá mais um bobinho e ela faz uma torceira bem bonita para quem tem espaço para deixar ela crescer desenvolver fica muito bonito é dá para cultivar em vaso também aí em vaso escolha vasos tipo bacia vasos rasos de boca larga para ela ter espaço para é para desenvolver para se entorcerar é muito bonita muito fácil cultivo ela é dependendo da da região do clima onde ela é cultivada ela entra em dormência é no caso ela perde todas as folhas fica só o bulbo na terra a mim aqui ela não costuma assim falar a ela entra completamente em dormência não se tiver pegando sol o ano inteiro ela vai manter as folhas é ela entrou em dormência numa época em que eu cultivava ela num local onde ela ficava na sombra durante o outono e inverno aí ela perdeu completamente as folhas aí secou tudo então eu cortei mas se for cultivada sol pleno ano inteiro ela mantém aí o vegetal ainda verde né porém ela não não vai nascer folhinhas novas ela simplesmente vai manter as folhas que ela que ela tiver aqui ainda tem uma flor para abrir tem uma pequenininha aqui embaixo mas essa aqui eu creio que não vai abrir não vai desenvolver não tá muito pequenininha mas tá bem bonita ela dura muito pouco foi ontem que ela foi ontem que ela começou a abrir ó e essa daqui já tá murcha tá vendo aí eu falei ah vou filmar logo né porque se eu esperar abrir tudo é as primeiras já vão tá é todas murchas né mas dura pouco mas o pouco que ela nos presenteia aqui com essa floração já vale muito a pena né é ela vai florir mais quando a torceira tiver maior esses bulbos menores também já estiverem desenvolvidos aí ela vai florir mais mas por enquanto o único bulbo adulto é esse mais velho e deu essa floração linda muito perfeita né é uma planta aí que é vale muito a pena cultivar porque dá uma florada linda e ela floresce na primavera muito bonita aqui em breve vai abrir também ó daqui é o emirocali muito bonito esse amarelo quando ele abriu mostra pra vocês e eu estive passando é pela floricultura por esses dias acho que foi sábado não foi quinta-feira eu passei pela floricultura e eu avistei de longe lá na floricultura emirocali o amarelo e o laranja bem bacana eu vou comprar o laranja depois eu quero passar lá e comprar é porque eu só tenho esse amarelinho por enquanto mas eu vou comprar o laranja vou plantar junto aqui né talvez ali pertinho desse é muito bonito também né a flor ele também floresce na primavera e uma flor bem bem bonita é parecida com a flor do crino e aqui tem uma bela flor no meu hibisco lindo tá pegando um solzinho bacana nele agora tá bem bonitão sempre vale a pena mostrar né a minha gardenia já mostrei ela muitas vezes aí pra vocês mas sempre vale a pena mostrar né gente ela floresce apenas na primavera então a gente tem que aproveitar para mostrar enquanto está florida enquanto está linda porque depois é eu vou ficar o resto do ano sem mostrar essa menina né olha florzinha já velha uma dica é tirar né pra manter a planta bonita e retirando normalmente ela dá se ela der sementes ela vai dar semente aqui ó né essa aqui não vai dar já dá pra ver que não houve nenhuma polinização é essa daqui também não ó não tá assim com cara de que foi polinizado não até agora eu não avistei né em nenhuma das flores eu avistei polinização mas é sempre bom né observar porque se der sementes a gente pode fazer aí a propagação por sementes ela tá um pouquinho tombada para cá porque ela pesou né ela pesou com o peso das flores ela tombou um pouquinho pra frente mas tá bem bonito né olha que encanta a floração eu acho que eu vou pegar uma vou pegar um fitilho e vou amarrar ela ali na grade da janela para segurar ela para lá né para evitar de ter que podar né porque se ela crescer muito aqui pelo caminho eu tenho que fazer a poda né tá muito bonita olha tem ainda botões para se abrir e mas ela vai florir agora só por esse período mesmo da primavera né quando chegar o verão já não vai ter mais mais flores para abrir não mas tá linda ó florzinha vai ficando velha fica mais amareladinha mas é um perfume encantador muito bom ter essa planta e eu sinto cheirinho dela lá dentro porque tá aqui ó bem na janela da cozinha e perfume dela vai lá dentro aqui o jasmin café também tá lindão tá abrindo flores agora tem bastante botõezinhos ali e bastante flores tá muito bonito muitos botões folhas novas também eles estavam bem feinhos principalmente principalmente a gardênia né tava bem feia porque é quando nós pintamos a janela respingou muita tinta nela nela na e ficou feia durante um bom tempo né porque até ainda tá aqui ó com as manchinhas de tinta nas folhas ó mas aí quando chegou a primavera ela começou a emitir né as brotações aí nasceu bastante folhinhas novas e ela já tá toda bonitona novamente olha vai ficar as folhinhas manchadas de tinta ó vai ficar ainda por um tempo mas de acordo essas folhas vão envelhecendo elas vão amarelando ó elas vão amarelando aqui e vão caindo né de acordo for ficando amarela vou tirando também né pra pra planta se desenvolver teve um inscrito que perguntou quanto tempo tem essa minha planta né olha ela tem eu tenho ela quatro anos é eu comprei ela tinha aproximadamente uns 30 centímetros agora ela tem um metro e dez mais ou menos um metro e vinte por aí ou até mais um pouquinho né porque do chão do chão até na janela aqui é um metro né do chão até a janela é um metro metro olha então tá quase um metro e trinta ela cresce devagar né e eu nunca podei essa planta poda drástica ela tá crescendo desde que eu comprei e a poda que eu fiz foi só aqui ó eu tirei os galhinhos aqui de baixo para ela crescer como uma arvoreta se eu tivesse mais espaço eu deixaria ela como arbusto muito bonito porque é muito bonito né uma planta linda que quanto mais galhos ela tiver mais ela vai florir né e tá muito bonito olha tá linda jasmin café também tá muito bonito jasmin café já cresce um pouquinho mais rápido ele já fiz até poda drástica e mesmo assim ele tá bem grandão ele cresce um pouco mais rápido ele se desenvolve um pouco mais rápido do que a gardenia deixa eu mostrar ali também a floração da minha vanda abriu ali também ó acho floral da minha vanda ela amou esse local né tá sempre aí muito linda essa já é a terceira acho floral que ela dá aqui comigo né porque eu comprei ela florida depois a floração dela durou mais um mês aqui na minha casa e depois de uns dois meses ela floriu novamente duas hastes florais e agora sair com mais uma arte floral então é a terceira arte floral que ela dá aqui comigo tá linda ela amou ficar ali né na na cascada tá muito bonita e aqui a floração da espatoglotes ungiculata e eu quero convidar você para participar da nossa rifa da rifa da nossa espatoglotes para você concorrer aqui essa menina linda tá ruim de mostrar ela porque ela tá agora pegando um solzinho em alguns locais ela tá ela pega o sol e em outros ela fica aqui meio sombreadinha mas ela precisa desse solzinho pra se manter é florida né então ela tá muito bonita bem floridinha e eu vou deixar o link do vídeo da rifa aqui na descrição é passa lá pra você ver como faz para participar porque eu só vou fazer o sorteio só vou abrir a rifa depois que a gente vender todos os nomes aí ainda tem bastante nomes então passa lá pra você saber como faz para participar participe você também compartilhe o vídeo para mais pessoas aí é entrar na rifa também para levar essa menina linda pra casa olha que mimo que a florzinha gente ó deixa eu ver se eu consigo separar uma flor de separar uma flor para mostrar pra vocês como é que ela é é difícil de separar uma só porque elas são bem aglomeradinhas todas bem juntinhas olha que mimo é um charme essa florzinha muito bonitinha e ela tem cheirinho de uva muito bela tem bastante aqui para abrir ainda ó muito bonita bom pessoal eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo deixe aí seu like se não é inscrito inscreva-se no canal ativo sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero por você até lá